Adriano Divulgações, o Fera do Brasil. É a moda da mulher pra andar no meio da rua. Tem muitas delas que rasgam a calça todinha. Ainda fala pra vizinha coisa boa é andar no ar. E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. Calça rasgada, todo mundo tá usando. Mineiro, pernambucano, baiano, no Ceará. Tem muita gente que não pode comprar ela. Mete a faca na canela, faz furaco e vai usar. A minha irmã tinha uma calça rasgada. Foi a noite pra balada, sabe o que aconteceu? Sua barriga cresceu, ela disse eu tô lascada. Mamãe, eu não comi nada, foi a cobra que mordeu. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. Fui numa loja comprar uma calça pra minha vendedora. Disse assim, que calça que você quer? Essa inteira custa 200 reais, e a rasgada é muito mais. Aqui só compra quem puder. A minha prima namorava com rapaz, rasgou o bolso de trás. Aí veio falar pra eu, disse meu primo. Minha calça tá rasgada, mas eu tô desconfiada. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. A moda é calça rasgada, é o pipoco da moda pra mulherada. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. Calça rasgada já tem até no joelho, que o bicho fica vermelho quando a joelha no chão. Mas tem mulher que tá rasgando ela na coja, só para mostrar os trouxas o tamanho do seu pochão. Calça rasgada já vem do tempo do punk, até a turma do punk também gosta de usar. Vai rebolando, vai descendo e vai baixando, e a calça vai estourando e eu só não digo o lugar. E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. Calça rasgada vi uma mulher usando, vi um marido reclamando que estava achando ruim. Ela falou pra mim, eu uso a hora que quiser, que aquilo é um Zé Mané, esse corto não manda em mim. Calça rasgada minha mulher aprovou, ela vestiu e gostou, está se sentindo bem. Tô com vontade até de rasgar a minha, porque sei que as novinhas gostam de velho também. E a moda é calça rasgada, a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. E a moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada. É o pipoco da moda pra mulherada. Tô na curumba com 99 anos, disse eu tô namorando um garoto bem novinho. Rasgou a calça, foi a noite pra balada, ela voltou e puxada, já nasceu seu bebezinho. A minha amiga rasgou a calça na frente, quando eu olhei diferente, vi um negócio estranho. Tu imagina, o que eu tô imaginando, era um sapo me olhando e eu só não digo o tamanho. A moda é calça rasgada, e a moda é calça rasgada, é o pipoco da moda pra mulherada. Adriano Divulgações, o Fera do Brasil.